Oi, hoje é dia de unboxing da Teg Experiências Literárias, Teg Curadoria, edição junho de 2019. Tá, é uma coisa que é rara acontecer durante as entregas da Teg Experiências Literárias, caixinha azul, Teg Curadoria, que é exatamente vir junto ao mesmo tempo, na mesma entrega, a Teg Netos, que é a caixinha laranja, pois é, no mesmo dia o entregador fez a entrega das duas caixas, ou seja, já fica combinado. Semana que vem, na próxima segunda-feira, eu farei um unboxing da caixa laranja a Teg Netos, já fica combinado, mas agora, hoje, nessa segunda-feira, também faço o unboxing da caixa azul a Teg Curadoria, mais tradicional e mais antiga da empresa Teg Experiências Literárias. Deixa eu já começar a abrir aqui e parar de enrolar, porque eu não tenho muito o que dizer. Como sempre, eu nunca tento descobrir o que tem aqui dentro. Eu acho que a graça, exatamente, das caixas mistério é a gente continuar sem saber do que se trata, o que tem dentro desta caixinha. Pelo menos de contas, se a gente ficar fuçando, vai atrás das dicas e acaba deduzindo qual é o livro que tem aqui dentro, qual é a graça desta brincadeira, não é mesmo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Já dá para dizer... Hum... Temos o que? Não vou dizer. Está aqui, ó. Está de cabeça para baixo. Acho que vocês não conseguiram ler o que está escrito aqui na capa. Mas, enfim, temos o kit completo, né? De sempre. O estojo com o livro dentro, a revistinha e também um certo mimo, que é exatamente isto aqui, que estava de cabeça para baixo e eu não vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar logo o que vale, que é o principal, que é o livro e também o estojo, que está bem bacana, que vocês já vão começar a acompanhar aí no detalhe. Olha só, parece um labirinto. Pelo menos se assemelha muito. Eu acho que é, viu? Não tenho certeza, mas eu chuto o que seja. Está bacana. Gostei desse visual vermelho, branco, muito bonito, simples e direto. Vamos, então, ao título do livro, que a gente pode observar aqui na lombada. O sentido de um fim. Escrito por Julian Barnes. Mais uma vez, eu não conheço o autor e muito menos essa obra. Uma coisa que eu posso dizer logo de cara para vocês, que é um livro bem fininho. Parece um dos mais curtos que a gente recebeu aqui da tag Curadoria. Abrindo, então, o estojo. Aliás, o estojo tem uma característica interessante, né? O lado interno dele é azul. Olha só que bacana. Então, temos o predomínio das três cores. Azul, vermelho e branco. Isso tem a ver com algum país? Geralmente, às vezes, tem, né? Deixa eu colocar aqui do lado o estojo e dar uma olhada, então, na revistinha, rapidamente. Olha só, bacana o visual da capa da revistinha. Temos um senhor aqui recortado pelas figuras que formam lá o tal labirinto que eu nominei, né? Quem será este cidadão? Não sei. Depois, a gente vai dar uma olhada com mais cuidado e conferir a frase que está aqui atrás. Mas isso daqui a pouquinho. O que vale primeiro é a gente ver o livro da vez. E olha só que capa bacana. Vamos ao detalhe. Temos um, podemos dizer, um casal aqui na frente. E, aliás, curiosamente, né? O homem está em vermelho e a mulher está em azul. Essa capa é muito bacana. Bem simples, mas bonita, né? O sentido de um fim. De Julian Barnes. Bacana mesmo. Vamos conferir, então, o que temos da história. Tony Webster vive em Londres. Um dia recebeu uma pequena herança e o fragmento de um misterioso diário de um de seus melhores amigos, Adrian Finn, que cometeu suicídio aos 22 anos. A partir dessa lembrança, Webster revisita sua juventude na Inglaterra dos anos 1960 e tenta decifrar os escritos herdados, confrontando sua própria memória, a inexata versão dos fatos e seu papel na cadeia de eventos que resultou na morte do brilhante amigo Adrian. Sim, é uma história curiosa, mas que acho que não dá para determinar exatamente para onde que ela vai, né? Como se desenvolve. Será um thriller? Acho que não. Com certeza não. Não é o gênero que sempre temos aqui nos livros da tag Curadoria. Isso é mais assunto. Lá da outra caixinha, a laranja, a tag Inéditos. Realmente, aqui na Curadoria, não vai por esse lado, geralmente. Enfim, vamos continuar aqui a análise e dar uma olhada no marcador de página, que está bacana também, como sempre, aquele recorte da capa. Aqui dá para perceber bastante que o recorte está em cima das duas faces aqui do homem e da mulher, só que no recorte acabou prevalecendo mais a moçoida, né? Será que ela é mais protagonista do que o homem aqui nessa história? Não dá para saber. Aliás, a gente percebeu ali, né? Que se tratava de dois amigos. Será que são o rosto de dois homens, então, aqui? Eu estou até me confundindo. Pois é. Pode ser que um seja o Tony e o outro o Adrian. Provavelmente. Acho que é isso. O mais jovem, né? De 22 anos, né? Deve ser o de Azul aqui. E não é uma figura feminina. Bom, enfim. Vamos dar uma olhada aqui na frase atrás. O Sentido de um Fim é um livro sobre como escolhemos nossas memórias e como sobrevivemos a essas escolhas. Michel Laube, que provavelmente é o curador aqui deste mês. Com certeza. Sempre é, né? Vamos dar uma olhada no interior do livro, ver a folha de guarda que está bacana. Já tinha percebido quando eu puxei o marcado de páginas. Olha só que temos, curiosamente, aqui um monte de equações. Será que temos algum personagem que manja de matemática por aqui? Deve ser, né? Para justificar isso. Está bonito. E, claro, a famosa frase. Essa edição foi feita com carinho pela TEG para seus associados. Continuando. Temos aqui o Sentido de um Fim, depois, Julian Barnes. Novamente o nome do livro. E a tradução da Leia Viveiros de Castro. E, dessa vez, a parceria da TEG é com a Roco. A Roco já colocou um livro aqui na TEG Experiências Literárias, TEG Curadoria? Não me lembro. Eu acho que não. Ou se teve, pelo menos, apenas uma vez. Acho que é por aí. Enfim, não importa. Então, a dedicatória aqui para a Path. Já começa o texto. Rapidamente, realmente. Aliás, vou fazer aquela grande experiência que eu gosto de fazer, né? Que é sentir o perfume do papel. Está bacana. Não está muito intenso dessa vez. Mas sempre tem aquele cheirinho gostoso desse papel pólen. Tem uma marcação aqui. É uma figura. Temos a parte 2. E é destacado aquela figura mais, digamos, idosa entre os dois. Aparece ali. Provavelmente, acho que realmente, né? Não era um casal, eu viajei na maionese. Na verdade, é um homem. Ou dois homens, né? Cozado. A parte 2 está com essa figura? Mas a parte 1 não está. Coisa curiosa. Mas não, está aqui. Achei. O 1 é a figura jovem. Exatamente. Então, um realmente deve ser o Tony e o outro o Adrian. Sendo que o Adrian é o mais jovem. O de 22 anos, né? Sim. Deve ser isso. Como falei, é um livro bem curtinho, olha só. Apenas 175 páginas. E as letras, a fonte está um pouco grande. Não é tão pequena assim, não. Ou seja, é uma leitura bem rápida, com certeza. Enfim, o visual aqui está bacana. Como sempre, eu gosto quando vem coisa bonita aqui dentro da caixa. Agora, vamos dar uma olhada aqui na revistinha do mês. Como eu falei, a figura do homem aqui, que é o homem mais velho, né? Está recortada como se fosse o tal do labirinto que eu coloquei antes. E vamos então ver a frase de trás. Walter Benjamin é um cara muito conhecido para quem estuda sociologia e esses papos. Enfim, vamos dar uma olhada no interior aqui da revistinha. Logo de cara, a gente já topa com a cartinha ao leitor, sempre com alguma informação interessante. E não vale a pena mostrar agora, claro, né? E depois, a gente já vai para o sumário com as sessões da revista. Com a indicação do mês, o curador, Michel Laube. Depois, a entrevista com o próprio, por fim, o livro indicado, que é o sentido de um fim. Lá do outro lado, a melhor parte da revista, Ecos da Leitura, temos três sessões. A primeira, a Lei da Leitura, dez indicações que completam o sentido de um fim. Depois, e segundo, os ardias da narrativa. Isso parece ser interessante. E por fim, vida, morte e seus sentidos filosóficos. Depois, o espaço do associado, que é aquela coisa que realmente eu não gosto lá muito. Marque na agenda. Depois, a outra sessão interessante, que é leia depois de ler. Então, por exemplo, se torne... Aqui realmente não colocam mais quem é o autor dessa sessão, mas não importa. Depois a gente confere depois. E por fim, ao final, temos a próxima indicação, que será o livro de julho. Abrindo aqui, estamos de cara já com a foto do Michel Laube. Será que é Laube que pronuncia? Eu não sei, para falar a verdade. O Michel Laube é brasileiro, né? Estava pensando que ele era francês, ou algo parecido, mas não é não. Temos aqui outra foto dele também, e uma frase. Afinal, se o horror às vezes se alimenta da boa intenção e do bom senso, também é verdade que a vida pulsa no erro, que a paixão precisa ter sentido, que nunca é tarde para reconhecer a coragem de quem não se protegeu dos grandes dilemas, dos grandes mergulhos, do tumulto da existência. Realmente, esse texto aqui desse livro parece ser muito existencialista, muito filosófico, como já apareceu ali no comecinho, né? Bom, depois, continuando aqui, temos a entrevista com o Michel Laube, que também é extensa, né? Com quatro páginas. E aqui uns exemplos de obras do autor. O Tribunal da Quita-feira, a maçã envenenada, e também Diário da Queda. Ah, sim, esse Diário da Queda eu conhecia, e já fiquei interessado. Se não me engano, está numa lista de desejo lá na Amazon, com certeza. Por fim, aqui temos o sentido de um fim, que é o livro indicado por ele, de Julian Barnes. Aqui, falando nisso, a foto do Barnes. Continuando, também está longo esse artigo aqui, outra foto dele. E vamos para a página quádrupla. E dessa vez está, além da leitura, dez indicações que completam o sentido de um fim. Pelo que eu posso perceber aqui, são indicações de filmes. São dez filmes, então? Provavelmente, vamos dar uma olhada. Temos Outras Pessoas, de 1981, de Martin Ames. Depois, Vestígio do Dia, de Kazui Shiguro. Depois, Reparação, de 2001, de Ian McEwan. Continuando com Os Migrantes, de 1992. W.G. Sebalt. Esse eu não conheço, hein? Continuando o Garoto Exemplar, de Guilherme Flynn, de 2012. Já mais conhecida, né? O Leitor, de 1995, de Bernard Slink. Encontros e Desencontros, de 2003, de Sofia Coppola. Também conhecido, né? O oitavo, The Lunchbox. Em 2013, de Chuck Batra. Conheço. Já terminando aqui, em nono lugar, Alta Fidelidade, de um filme de 2000, de Stephen Frias. Um filme bem legal, divertido. E, por fim, Educação, de 2009, de Lone Shafik. Eu conheço, mas eu não assisti a este filme ainda. Boas indicações. Alguns filmes eu conheço, outros não. Continuando aqui. Os Ardis da Narrativa. Vamos ver quem escreveu esse artigo. Ué, não está indicado. Que coisa. Muito estranho. Vamos colocar o mesmo. Enfim, continuando. Temos Vida e Morte e os Sentidos Filosóficos. Que também está sem a assinatura. Mas que coisa. Não colocam mais quem faz os artigos. Que coisa. Marque na agenda. As bobagens para puxar saco dos leitores, né? Dos assinantes. A sessão bacana de spoiler. Então, por exemplo, se Tony... Aí sim temos quem escreveu, né? André Araújo. Que é um jornalista, professor e escritor. E escritor. É uma situação kafkana. Quase me auto-espoiei aqui, hein? Mas talvez a história seja um pouco trilha. Pelo que eu passei o olhar ali. E depois aqui, ao final, temos a indicação do livro do mês que vem. E chegou o tão esperado mês de julho. Quando celebramos cinco anos de existência. Ah, sim. É aquele livro inédito. Feito, talvez, temporariamente, especialmente para a TAG Experiências Literárias. Deve ser um livro bem bacana. Feito pelo José Luiz Peixoto. A indicação do Saramago aqui? Provavelmente não tem guardadoria, né? Porque é um livro feito especial para a TAG, né? E depois aqui, para fechar. Sempre a propaganda da lojinha. Cinco anos de TAG. Promoção de aniversário. Descontos de até 60%. Sempre tem coisa bacana para aproveitar aqui. Quem quer comprar as coisinhas da TAG. Aliás, falando em coisinhas lá da lojinha da TAG. Se você gostou aqui do produto, dessa caixa mistério da TAG Curadoria. Ou também está curioso pela outra caixinha. A caixa laranja TAG NETS. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom e um link também, né? Que você pode já entrar direto lá no site. E você poder adquirir a próxima edição de julho. Ou então já fazer uma assinatura anual para 12 meses. Se você utiliza o meu cupom, você acaba ganhando uma voucher de 35 reais para gastar na própria lojinha. E você comprar os produtos que estão por lá. Sempre relacionados à literatura. Como por exemplo, calendários, chaveiros, sacolas, agendas. É um monte de coisa sempre relacionado às figuras literárias. Aparece lá os escritores ou frases deles. A estampa. Sim, bastante coisa relacionada à literatura. Confira na lojinha da TAG. Tem um endereço aqui? Tem loja.taglibros.com Lá você consegue entrar. Se você usar meu cupom, você ganha 35 reais para gastar na própria lojinha. Eu também acabo ganhando os meus 35 reais. E fica uma brincadeira interessante para a gente se divertir aqui no mundo literário. Bom, gostei do que veio aqui neste mês. E claro, só falta mostrar o mimo da vez. O que me parece ser, pelo que está escrito aqui, e vocês já vão conferir agora, o diário de Adrian Finn. Está arriscado. Olha que detalhe interessante. Por que será? A gente tem que ler o livro para descobrir, né? Mas o que temos aqui? É apenas um bloco de notas. Temos um texto aqui. História é aquela certeza fabricada no instante em que as imperfeições da memória se encontram com as falhas de documentação. Diz entre um fim, logo nas primeiras páginas de O Sentido de um Fim, livro enviado pela Teg em junho de 2019. A frase retrata a verdadeira protagonista da obra, a memória e suas inevitáveis falhas. A história está ficando bastante interessante. O mimo desse mês representa o enigmático diário de Adrian, em uma versão feita para os leitores fazerem próprios registros. Passado, presente e futuro. Ficção e realidade. Ideias preciosas para o protagonista da história. Agora podem ser exploradas por você nas páginas assim. Boa leitura e escrita. É uma boa proposta dada aqui nos assinantes da Teg. Curadoria, né? Bacana. Tem outra frase aqui, né? Os livros dizem. Ela fez isso por tal razão. A vida diz. Ela fez isso. Os livros explicam as coisas para você. A vida não. Não me surpreende que algumas pessoas prefiram os livros. Papagaio de Flaubert. Esse é um outro livro, então, do Julian Parnes. Escrito em 1984. Bacana. No fundo, é um mimo interessante também. E tem tudo a ver aqui, claro, com o livro da vez. Bom, e agora vamos fazer aquela avaliação geral do kit da vez. Como eu comentei ao longo do vídeo, né? Eu gostei de praticamente tudo. Todo o visual, principalmente. Que é, claro, o que a gente mais avalia aqui nesta nota. A começar pelo estojo. Essa identidade ali de meio que simular um certo labirinto me parece que tem tudo a ver com a história. Que vai pela pegada mais psicológica dos personagens, né? Esses dois homens. Como também, né? Combina bastante ali com a capa do livro. Que realmente é bem minimalista. Só faz a certo esboço das duas feições dos dois homens. O mais velho, o mais novo. Bem sacado também. E a capa da revista é outra coisa também que me pareceu bastante interessante. Aproveita sim a ideia daquele labirinto lá da capa do livro. E a imagem do homem. Ou seja, mescla as duas coisas. Aliás, eu gosto quando os elementos aqui do kit sempre tem uma identidade que ele vai se completando ao longo dos itens. Não é uma coisa só que fica se repetindo. Como, por exemplo, acontece sempre com o marcador de página, né? É apenas um filete sempre da capa do livro. É legal quando tudo é diferente, mas vai se completando aos poucos. Colocando mais um elemento na roda. Assim também como o mimo da vez, né? Que tem tudo a ver com a história em si do livro. Isso também é bem bacana quando o mimo se conecta ao conjunto. Ou seja, eu não tenho que reclamar, pra falar a verdade, de nenhum dos itens aqui nesse mês de junho de 2019. Tá tudo bacana. E aí é fácil atribuir uma nota que, pelo jeito, vai ser conduzente com todo o menu. Aliás, o livro da vez me parece bastante instigante. É um livro curto e de fácil leitura, com certeza. E aí tudo fica perfeito. Claro, a gente nunca pode dar nota a respeito do livro, porque a gente não leu ainda a história, né? Mas, de qualquer forma, às vezes dá pra perceber que sim, o livro vai ser muito interessante. E vai combinar com todo o visual apresentado na vez. Ou seja, para a tag curadoria de junho de 2019, fácil, fácil, eu atribuo 5 asteriscos. Gostei bastante e fiquei contente com o que eu recebi aqui nesse mês. Bom, e agora é só esperar exatamente o próximo, tá? Em julho de 2019. E repetindo mais uma vez, na próxima segunda-feira, eu faço o unboxing da caixa laranja, a tag inéditos. Mas, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros unboxings que eu fiz das tags anteriores. As tags curadoria dos meses passados. E tchau.